Pequê Ruxos Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-o Pequê Ruxos na fazenda, ia-ia-o, nessa fazenda tinha o porco, ia-ia-o Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-o Pequê Ruxos na fazenda, ia-ia-o, nessa fazenda tinha o porco, ia-ia-o Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-o Pequê Ruxos na fazenda, ia-ia-o, nessa fazenda tinha o porco, ia-ia-o Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-o Os Pequê Ruxos na fazenda, ia-ia-o, nessa fazenda tinha o porco, ia-ia-o Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-o Os Pequê Ruxos na fazenda, ia-ia-o, nessa fazenda tinha o porco, ia-ia-o Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-o Os Pequê Ruxos na fazenda, ia-ia-o, nessa fazenda tinha o porco, ia-ia-o Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-o Os Pequê Ruxos na fazenda, ia-ia-o, nessa fazenda tinha o porco, ia-ia-o Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia-ia-o Era valen mercatiu, ia-ia-o, questa fazenda tinha o porco, ia-ia-ia-o Era mu-ma-is-mais, dia primi Ernesto reais É a3 preexigten vontade, cump 골�ada e man Cannes no raw O cravo brincou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar O cravo brincou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar O cravo brincou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Desce, desce, desce e nunca está contente Desce, desce, desce e nunca está contente 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 Papagaio loiro do bico dourado Leve essa carta ao meu namorado Ele é bonito e bem educado Leve essa carta ao meu namorado Papagaio loiro do bico dourado Leve essa carta para o outro lado Para o outro lado, para outra margem Papagaio loiro de linda pomagem Tem linda pomagem, linda como ouro Leve essa carta ao papagaio loiro Papagaio loiro do bico dourado Leve essa carta ao meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, deixa recado Papagaio loiro do bico dourado Leve essa carta ao meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, deixa recado E aí E aí E aí E aí Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Já há um tempo o cachorrinho deixa o pepinho entrar O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá Essa noite tive um sonho que chupava tricolê Acordei de madrugada chupando meu boné O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Já há um tempo o cachorrinho deixa a do de entrar O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá Meu potinho de melado, meu docinho de casal Quem quiser comer comigo fecha a porta e vem a casa O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Já há um tempo o cachorrinho deixa o Fabinho entrar O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá O esquindolelê, o esquindolelê na lá O esquindolelê, não sou eu que saio lá O esquindolelê, o esquindolelê, o esquindolelê O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O aqua-qua, o aqua-qua, o aqua-qua-qua-quá O aqua-qua, o aqua-qua, o aqua-qua-qua-quá O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O aqua-qua, o aqua-qua-quá, o aqua-qua-quá-quá O aqua-qua, o aqua-quá, o aqua-qua-quá O dimurrido, a aqua-qua-quá-quá O aqua-quá-quá, o aqua-quá-quá-quá O aqua-quá-quá-quá Obrigado.